E, principalmente, o RGPD também te trouxe isto, que foi não massificares a tua comunicação. E o que é que acontece? Se tu antes fazias esse tal 360 e fazias televisão, depois rádio, depois autores, etc, etc, tu estavas claramente a fazer uma comunicação massificada, não estavas a fazer uma comunicação dirigida. E a partir do momento que estavas a fazer uma comunicação massificada, todo o conteúdo que tu estás a passar ali tem que ser um conteúdo que, regra geral, vá agradar aos olhos de muitos. Não quer isto dizer que esses muitos que estejam a ver sejam aqueles que te querem comprar. Com o digital e todos estes meios e esta especificidade que existe em cada um destes canais, permite-te o quê? Primeiro que tu entendas o que é que cada canal, o que é que é possível fazer em cada um dos canais. Que tom de comunicação é que tu deves utilizar em cada um destes canais. Mas mais importante que isso é se o perfil de pessoa que tu queres atingir, se consome esses canais. Porque pode não consumir, não é? E portanto, o que é que vale estares a comunicar para um Twitter se não está no Twitter? Em Portugal o Twitter não tem expressão. Portanto, como é que aqui vale a pena estares, se tu só queres fazer negócios em Portugal, vais estar a comunicar se calhar num Twitter? Ou vais estar num LinkedIn? Ok? Às vezes eu tenho clientes que dizem assim, ah, eu só estou no LinkedIn, não estou no Facebook. Ok. Porquê que não está no Facebook? Ah, porque o Facebook é uma... Aquilo é mais para B2C, porque aquilo é uma linguagem mais pessoal. É certo. E eu depois pergunto, mas quem são as vossas personas? Qual é o público que vocês querem atingir? E quando dizem que são os clientes quem faturam, mas também tem uma outra dor que é... Eu tenho muita dificuldade em captar talento. E eu pergunto, e que idade tem esse talento? E se esse talento tem aquela idade que está dentro do espectro de um Facebook, tem que estar a comunicar no Facebook. Ou seja, o que é que te permite isto com a diversidade que há de canais? Eu acho que é super positivo, porque tu consegues realmente pensar no canal, na forma como aquele canal realmente trabalha, e o tom de comunicação, e adaptar isso para o teu cliente. Tu estás realmente a fazer uma mensagem muito mais dirigida. E, portanto, no exemplo de uma empresa que tem dois tipos de personas, que um é o cliente corporativo, ok? E vais no LinkedIn, mas este cliente corporativo muitas vezes também se calhar está no Facebook, ok? Mas depois também tens o outro tipo de persona que é o colaborador. Tu queres atrair e queres reter. Então, se calhar faz sentido também estares no Facebook, não é? E depois ainda podemos pôr um Instagram, que no Brasil, o Instagram, o B2B já usa Instagram há muito tempo, e eu lembro-me há um ano atrás, nem pensar em Instagram. Agora já começas a ver muito Instagram, não é? E depois tens outro tipo de questão aqui, é que a partir do momento que fazes uma comunicação mais dirigida, e de acordo com cada canal, tu consegues dar mais um lado de emoção. Acho que consegues ser muito mais emotivo na mensagem que estás a passar. Porquê? Porque tu estás a comunicar para aquela persona. Tu já analisaste quais são as suas dores de negócio. Portanto, todo o conteúdo que tu estás a fazer para aquela campanha, já vai de acordo com as dores do negócio dela. Ela vai se identificar. Vai criar empatia. E isto é a parte boa de não fazeres algo massificado, e sim algo estruturado, em que tu vais olhar claramente para quem queres comunicar, o que é que tu queres comunicar, aquilo que tu queres comunicar, como é que vai resolver as dores daquela pessoa. Porque senão, paraquê vais estar a fazer uma comunicação massiva? Não vale a pena, não é? Portanto, o objetivo é, cada vez mais, fazeres as tuas campanhas, de acordo com a jornada do cliente, para tu ires pescar o teu perfil ideal de cliente. E, portanto, cada vez vamos afinando mais. Vamos fazendo aquele trabalho mais de afinação e de limar arestas. E, portanto, eu acho que há esta diferença e que o digital e a diversidade destes canais veio ajudar, precisamente, a nós conseguirmos direcionar a nossa mensagem de uma forma mais eficiente e mais eficaz.